Elenir Araújo, vai lá, Creuza Araújo, Railan Araújo, opa, a família Araújo está em peso aqui, na expectativa de que alguém conserte o trapicho da Cobal, é o Railan que está falando. É isso, para você um forte abraço, fique com Deus, a gente volta amanhã, até lá. As opiniões do apresentador não expressam necessariamente o pensamento da direção do Sistema Juruá de Comunicação. Legenda Adriana Zanotto